São Paulo São Paulo é trabalho São Paulo é Paulo É maluco e senyor São Paulo é Paulo Porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo É maluco e senyor Sou essa força de imunidade E eu não canso não Essa nação Uma gigante Com as minhas mãos Sou essa gente Que trabalha em Week A mais de mil Eu sou São Paulo O coração desse Brasil São Paulo é Paulo Porque Paulo é trabalho São Paulo é paluco e senyor São Paulo é maluco e senyor Obrigado.